Eu vou fazer você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaia Vou me esconder do seu lençol Beijar seus lábios de hortelã Minha velã, fruta tão rara Meu arco-íris, meu farol Já vem raiando a madrugada Voa, voa, voa Vem, vem voar, voar Voa, voa, voa Vem, vem voar, voa Eu vou fazer você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaia Vou me envolver do seu lençol Beijar seus lábios de hortelã Minha velã, fruta tão rara Meu arco-íris, meu farol Já vem raiando a madrugada Voa, voa, voa Vem, vem voar, voa Vem, vem voar, voa Vem, vem voar, voa Beijar seus lábios de hortelã Minha velã, fruta tão rara Minha velã, fruta tão rara Meu arco-íris, meu farol Já vem raiando a madrugada Voa, voa, voa Vem, vem voar, voa Vamos lá Vem, vem voar, voa Voa, voa, voa Vem, vem voar, voa Voa, voa, voa Vem, vem voar, voa